Hoje, no Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, foi terminado o julgamento da parcialidade de Moro, na Lava Jato. O resultado, até há uns dias atrás, estava empatado e ficou pendente o voto de um ministro, Cássio Nunes Marques, que pediu um prazo para examinar melhor o processo. Hoje, ele apresentou o voto dele contrário à acusação feita a Moro por parcialidade. Eu acho importante eu reproduzir aqui uma frase dele quando deu o seu voto. Abre aspas, se o hackeamento fosse tolerado como meio para a obtenção de provas, ainda para defender-se, ninguém estaria seguro de sua intimidade, de seus bens e de sua liberdade. Tudo seria permitido. Tenho que são absolutamente inaceitáveis tais provas. Entender-se de forma diversa que resultado de tais crimes seriam utilizáveis, seria uma prova transversa de legalizar a atividade hacker no Brasil. Fecha aspas. Houve um contentamento grande com essa manifestação. Mas, logo em seguida, a ministra Carmel Lúcia deu de novo o voto que ela já havia dado no ano passado contra a parcialidade de Moro. Mas agora ela voltou a favor da parcialidade. Isto é, Moro foi condenado na segunda turma, a três a dois, por ter sido parcial em seus julgamentos. Agora, o que vai acontecer de toda essa encrenca é que Lula não vai simplesmente voltar a poder ser processado de novo no Distrito Federal, pela Justiça Federal, podendo a Justiça aproveitar e voltar às provas que já foram produzidas. Com a decisão hoje tomada, nem as provas já produzidas no processo de Lula poderão ser aproveitadas. Lula vai ter que ser julgado a começar do zero. Um grande desastre para o país. Até a próxima.